1, 2, 3, 4 Atenção para o impacto 1, 2, 3, 4 Impacto 1, 2, 3, 4 Impacto 1, 2, 3, 4 Atenção caixa T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t 1, 2, 3, 4 Pequena pausa 1, 2, 3, 5 Olha a pausa 1, 2, 3 Acorde maior Mais uma pausa Um, dois, três Última pausa Um, dois, um, dois Finalizou